Papaião, hein, mano? O que pra falar com o mundo? E agora, se ele escapa? Põe o mesmo. Põe o mesmo. Põe o mesmo. Ele ainda tá rodando aí. Ele ainda tá aí. Eu tô pra live já. Eu tô pra ouvir. É 170, né, meu? Tá aqui, ó. 170 milhões. E o pão é milhós, né? Põe o cafezinho. 200 milhões. Vamos aqui. Um, dois, três. Opa! 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 está ao vivo. Você já está saindo. Você já está ao vivo. Já está ao vivo. Não, não, vai sair aqui para mostrar com o povo. Eles gostam de verba, não, caro, ele é mentiradeira. Vou ver o que o bicho tem aqui. O bicho tem aqui. O bicho tem aqui. Vamos aqui consertar esses motivadores. Vem, então a mamãe está junto. Valeu, obrigado. Nós temos vários fatores aqui problemáticos, né? Vemos aqui esse botão que está espalhado. 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 Vamos ver lá o chão. Espalhado. Espalhado. E aí, 120%, tá bom, beleza, tá bom, tá bom. É bom, olha lá, olha lá, tô com ali, é vindo aí. Tem que levar um 10 aí pro filho lá, que tá bom, calma. Então, vem aí nos cair, 120, valeu. Falou, valeu. Falou, irmãozão, obrigado. Quer tomar um refrigerante aí, eu tenho aí. É. Quer tomar um papo aí? Ah, dá uma papinha aí que eu aceito. Vamos lá. Agora já. Olha lá. Opa. Opa.